Música São insetos sugadores de várias espécies, são pragas de pastagens que diminuem drasticamente a disponibilidade e qualidade da gramínea, reduzindo a capacidade de suporte das pastagens. Na Embrapa existem acervos de cigarrinhas, aqui tem várias espécies de várias regiões brasileiras. Quem nos recebe para uma conversa é o pesquisador José Raul, experiente na área de entomologia de plantas forrageiras tropicais, com ênfase em cigarrinhas das pastagens. De início já explica que o problema não acontece apenas no Brasil, mas sim em toda a América tropical. Desde o norte do México, ao norte da Argentina, anualmente no período das árvores elas ressurgem, infestam pastagens, geralmente ocorrem de forma generalizada, em altos níveis populacionais e causando danos severos, restringindo a produção de matéria seca, afetando a qualidade da gramínea e consequentemente reduzindo a capacidade de suporte das pastagens. E como combater essas pragas? Manejar as pastagens, ajustando a carga animal, evitando sobra de pasto, ajuda. Desta forma, é preciso cuidar para que não ocorra o superpastejo. O controle químico é também uma alternativa. Neste caso, é necessário atingir a cigarrinha adulta no início de sua emergência. Sendo assim, os produtos inseticidas devem ser registrados para o uso de pastagens. A diversificação na propriedade, com a inclusão de gramíneas resistentes, como marandu, andropogon, pânicos, como Tanzânia, Mombasa, Maçai, são alternativas. A grande aposta do momento, além da BRS Quênia, é a BRS Piporã, capim que apresentou alto nível de resistência, não apenas as cigarrinhas típicas de pastagens, mas também a do gênero marranarva, bem conhecida dos produtores. A marranarva está associada a gramíneas de maior porte, como a cana-de-açúcar e o capim-elefante, que é este que a gente mostra aqui. Nós iniciamos os trabalhos com a empiporã já em 2006. Tivemos oportunidade ao longo desse tempo todo de avaliar e reavaliar inúmeras vezes. E o bom, como característica, é o fato de que o resultado obtido tem sido consistente para as diferentes espécies de cigarrinhas. Nessas estufas, conhecidas como casa de vegetação, são criadas propositalmente para fingir estudos cigarrinhas. Em diversas espécies de plantas, são verificadas em quais a sobrevivência do inseto é baixa e qual período de desenvolvimento é prolongado. A gente infesta essas plantas com cinco ovinhos de cigarrinhas. As ninfas eclodem, se estabelecem nas plantas, permanecem se desenvolvendo nessa fase jovem, até que chega um determinado ponto em que emerge a cigarrinha adulta. Nós transferimos para uma outra casa de vegetação, onde cada um desses vasos nós colocamos uma gaiolinha para aprisionar os adultos que vão emergir e diariamente nós retiramos esses adultos de tal maneira que ao final, quando o último adulto sair, nós temos informações com relação à sobrevivência nas diferentes plantas testadas e a duração do período de ninfal. O que os pesquisadores querem com todo o processo é mostrar, assim como foi com a hipiporã, que o período ninfal é prolongado, detectando que a planta não é adequada para hospedar as pragas. Essas avaliações foram feitas e repetidas inúmeras vezes, envolvendo diferentes espécies de cigarrinhas, em que a gente consistentemente conseguiu confirmar a resistência que a hipiporã felizmente apresenta. Caile Rodrigues para o SBA.